que falava que a mão que age é mais importante que a boca, que ora. Verdade. Eu acho que os dois, no meu canto, eu estou atendendo muita gente, muito chamado. Lá no céu eu vi uma estrela brilhar, dentro dela tem um cramador, dentro dela tem um homem de braços abertos, é Jesus nosso Senhor, salve meu filho. Salve pai Joaquim, seja muito bem-vindo, que bom que o senhor pôde estar aqui hoje conversando pai. Hoje eu vim na cantoria, hoje eu vim na cantoria. A gente precisa alegrar o coração com Deus, né filho? É verdade pai, é verdade pai e eu fico muito feliz do senhor estar aqui hoje, porque uma das coisas que eu não tenho dúvidas, que eu acredito plenamente, é que a sua palavra ela traz sempre algo de muito bom, ela traz sempre uma alegria para o coração de quem ouve, e realmente, como o senhor bem falou, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, e a sua palavra sempre vai trazer uma alegria e um conforto nesse momento. Obrigado por estar aqui pai. A mensagem vale mais que o mensageiro, meu filho. Com certeza pai. Você pode prestar atenção? Você sabe o nome do seu carteiro? Não, não sei pai. O senhor lembra dele no fim do ano, porque todo mundo pensa em dar uma caixinha, um agrado, mas ninguém sabe o nome do carteiro. Mas vocês estão sempre esperando as cartas. Não sei se agora ainda é tempo das cartas. Mas vocês estão sempre esperando que o carteiro traz alguma coisa para você. É a mesma coisa. Quando a pessoa se apega demais na entidade, eu fico com medo. Isso começa a virar idolatria. Quanto menos eu venho, mais eu faço. Gosto de conversar com vocês, muito. Mas não era a Santa Tereza que falava, a Madre Tereza, que falava que a mão que age é mais importante que a boca que ora. Verdade. Eu acho que os dois, no meu canto, eu estou, olha meu filho, atendendo muita gente, muito chamado. E muito chamado principalmente das mães. As mães se apegam aos preto velho com uma fé tão grande que chega a ser de abalo muito difícil. Mas eu vou dar um ensino para você, meu filho. A gente pode ensinar as receitas. A mãe se sente corpada quando o filho está fazendo estripulia. Quais que é estripulia? Traindo a mulher com outra, se drogando, bebendo, fumando coisa certa e coisa errada. Acho que fumar nunca é certo, mas eu fumo, viu filho? Eu pico meu cachimbozinho, sim. E a mãe se preocupa demais com o filho e ela sente a culpada quando não consegue curar o filho. Aí eu vejo muita mãe que eu ensino, fala assim, dá um banho de taerva nele. Aí ele já levanta a orelha e fala assim, minha mãe está indo na macumba. Mandou tomar um banho de... Foi a de manga. Ele já está indo na macumba. Está mexendo com coisa do diabo. Meu filho, eu vou jogar a pergunta para você. O que é do diabo? O banho da manga ou as porcaria que ele está botando dentro do corpo dele? Eu acho que a resposta é bem óbvia, né pai? Mas o mundo ensinou ele a acreditar que ele está certo e a manga está errada. Que a manga, que a ruda, que o guiné, que o capim-cidrão, que o poejo, que o mulungu, que tantas ervas benditas, o pinhão roxo, tudo erva bendita virou macumba. Sabe por quê, meu filho? Eu estou muito preocupado com essa situação religiosa que está acontecendo nesse país. Vocês falam que do outro lado do mundo, os governos estão tomando a frente, os povos estão virando tudo fanático? Aqui também está sendo. Porque tem gente, meu filho. Sabe aqueles povos que ficam pirambulando o Campo Santo, olhando os túmulos dos católicos que tem santinho e quebra o santinho? Infelizmente, sei que existe, pai. Esses são os mesmo que estão andando no meio das ruas, arrancando mudas de espada de Ogum, arrancando as mudas de espada de Yansã, em ter tapete de Oxalá. Aí, na hora que vai precisar de um remédio para o estômago, não tem. Tudo que é erva, a ruda, a ruda está sendo mais perseguida por eles, meu filho, do que a Inquisição perseguir as bruxas. Porque botaram na cabeça deles que é tudo erva do diabo. Meu filho, não foi Deus que fez tudo, que criou tudo sobre o céu e a terra? As plantas não são de Deus? Mesmo as plantas que estão no domínio de Exu, que eles dizem tanto que Exu é diabo, eu já vi Exu levantar pessoa com duas, três ervas também. Então, é muito fácil falar que os outros são do diabo, e o seu é certo. Ah, mas eu sou dessa religião, e o meu irmão, o meu filho, agora está perdido no mundo, mas ele não vai usar essas ervas não, porque essas ervas é coisa do cão. Meu filho, é uma tristeza, Poubertura, é escutar uma coisa dessa, que todas as vezes o grande problema dessa sociedade, desse país, é a separação. Ou vocês estão sempre se separando. É o rico do pobre, agora é o que se diz cristão daquele que é um bandista, que é um camindeiro, que é qualquer religião que não seja a do outro, agora está errada. Então a igreja católica está sendo perseguida agora. Muito milicidamente também, porque perseguiu no passado. Mas por que, meu filho? Por que tem que ter o ódio antes de ter o amor? É uma coisa que eu mesmo não consigo entender. Hoje você não acha mais um pé de Guiné no Quintar, filho. No Quintar você acha, se for, você que planta. Mas na Rússia não acha mais, não. Estão devastando. Devastando em nome da religião. Como se a planta tivesse culpa. E alguém está botando na cabeça deles isso, que ninguém inventa as coisas. O senhor me corrige se eu estiver errado. Eu vou falar de forma individualista. Mas é muito mais fácil eu dominar alguém se eu separar essa pessoa, dividir e conquistar. Eu tiro essa pessoa do eixo para que ela não respeite nada e se isole cada vez mais de acreditar em uma coisa e eu tomo conta da vida dela. Um processo individual que um irmão negativo pode atuar sobre uma vida de uma pessoa que cada um fazendo o seu trabalho atua num coletivo inteiro e também as decisões humanas que nós podemos entender como é errado. Sim. Isso que você está me falando é uma arte de guerra. Sim. Você enfraquece os cantos dele, a palavra bonita, os francos, os francos dele, enfraquece e faz ele dependente daquilo que você vai oferecer. Assim você domina até o mundo. Você faz o diabo quando você descobre que é assim que funciona. Sim. Mas por que eu estou falando isso, pai? Porque é o processo de obsessão mais comum que eu vejo. Eu tento auxiliar. e isso é uma questão que tem tanta gente hoje se deixando levar por isso de forma imperceptível, independente de religião, não somente com o cuidado que ela pode ter consigo mesmo na Umbanda ou até mesmo através de uma outra religião, ou até mesmo sendo ateu, mas é a forma mais básica que eu tenho visto acontecer dentro principalmente de famílias que estão se separando nesse momento. Eu vou falar uma coisa para vocês. A forma do cão, como vocês querem, como vocês imaginam, ou senão que você tem um pouco mais de sabedoria, a forma humanizada ou bestificada ou materializada do cão que vocês precisam tanto acreditar, nada mais é do que a ideia do preconceito de vocês. Vocês precisam de alguma coisa. E aí você consegue fazer até que o errado acredite que está certo e que quem está tentando ajudar está errado. Esse é o grande trufo do cão nesses tempos, meu filho. A mais pura verdade. Só que esse cão esse cão não é uma personalidade. É a personalidade coletiva que vocês que não têm conhecimento estou te incluindo de propósito só para você ser tomado como exemplo para que seja tomado a coletividade alimentando um cão um cão que não existe. É mais fácil o obsidiado achar que o que quer ajudar é o obsessor. Sim. E aí ele foge e aí ele erra e assim vai errando. Mas não estou eu aqui para julgar. Se está acertando ou está errando. Eu vou julgar quando estiver fazendo mal a ele mesmo ou aos outros. Principalmente aos outros que não é isso que Deus quer. É verdade, pai. É verdade. E muito do que eu vejo acontecer hoje eu entrei no mérito de uma questão espiritualista. e eu entendo que ser um espiritualista não é simplesmente você ficar parado rezando. É você ter ações condizentes com a espiritualidade. Produzir o bem para si mesmo e para a sua volta. Hoje em dia parece que a falta de respeito com um pensamento diferente com uma religião diferente uma opinião já gera um ódio com uma facilidade que não era assim antes. Pelo menos não explicitamente, né pai? Perdão. De 100 mães que me apricura para ajudar o filho 80 delas quer resolver na reza escondido e não quer enfrentar o filho para conversar com o filho tem medo do filho como se o filho fosse o cão. Elas têm medo de falar com o próprio filho e acham que elas são culpadas por tudo. Não existe conversa, meu filho. Essa conversa tem que ser começada desde o comecinho. o que é certo e o que é errado. Não se ensinou o que é certo e o que é errado nesse tempo? Aí eu vou falar para você. O tempo passado e o tempo presente é um pulo, viu filho? Nos tempos passados quem trabalhava apanhando argudão quem trabalhava apanhando café não carecia de estudo. Em dois tempos meu filho aquele que hoje planta café que coi precisa ter estudo. Ele vai ter que usar maquinário. Mas para tudo hoje precisa de estudo, meu filho. Então aquele que para no tempo e não quer se ameliorar em outras coisas estou falando só de estudar. Mas não viver aquele tempo do passado porque o tempo está urgindo muito rápido. Se você falar eu cresci meu pai não teve estudo minha mãe não teve estudo eu não vou ter estudo porque eu vou trabalhar só nisso. Você está se condenando porque o aprender é investir no seu próprio futuro e dos seus filhos. Então faz um esforço viu meu filho? Vocês têm essas maquininhas que vocês ficam beliscando? Uhum. Ela passou dois, três anos para você já é veia não é? A atualização delas está muito rápida não é só elas é a vida os pensamentos da maioria do povo está passado vocês têm que se atualizar no tempo se situar no tempo de hoje porque senão vocês vão ser engolidos então preparo e enxergar que você tem sempre que crescer para sobreviver é aprender a cuidar melhor da horta do feijão é aprender a olhar aquele pé de piqui e falar o que eu posso fazer não só para consumir faz conserva vai vender é você saber cuidar e saber ganhar em cima disso para poder dar comida para o seu povo porque não era para ter fome nesse mundo não nesse mundo você pior tem mas nessa terra aqui a terra é tão rica que não era para ter fome não era para ter fome muitas vezes e agora veio a bengala é a preguiça de plantar e antes da preguiça é o não saber plantar muitas vezes é a farta da chuva mas muitas vezes é é a farta de querer mudar a sua situação é mudando um pouquinho mais para baixo do morro onde pode furar um poço uma beira de rio ou para começar um negócio diferente uma terra diferente ninguém nasceu com raiz não é meu filho é verdade é verdade e eu acredito pai que isso é muito importante porque a necessidade hoje de buscar estudo a necessidade hoje de se atualizar e como o senhor falou eu vou utilizar de outra forma o senhor me corrija se eu tiver errado como o senhor falou engolido eu posso utilizar a palavra manipulado é mas é isso mesmo eu não estou falando para virar doutor eu estou falando só para abrir os olhos para os outros não se aproveitar porque hoje em dia infelizmente aqui nessa terra é o que mais acontece aquela coisa de que eu não tenho remédio que remediado está eu não concordo não eu acho que ninguém tem que acertar aceitar o karma da dificuldade o tempo todo tem que lutar para sair disso a partir do momento que a pessoa chega e fala nada na minha vida dá certo pronto o que que vai poder fazer acabou de jogar para o universo acabou de dizer acabou de falar para si mesmo para chegar e falar isso para o preto velho porque já repetiu isso na mente umas três vezes e por que que não pode falar para si mesmo tudo na minha vida é muito próspero estou passando por uma dificuldade por que que tem que falar tanto nome dívida por que que não pode chamar de compromisso eu vou pagar meus compromissos não é mesmo é verdade nós já falamos disso algumas vezes principalmente de como você pode trabalhar a energia através da sua própria palavra e da sua intenção e parece que às vezes isso fica no esquecimento de como o processo de oração pode ser melhorado amplificado trabalhando com uma energia digamos assim mais positiva tanto do teu ação quanto do teu pensamento somado a tua oração e a ação só que tem acontecido pouco vou dar um exemplo para você tem gente que está passando fome não tem? sim mas você sabe que mandioca é uma coisa sagrada ou vai chamar de aipim de macaxeiro que for planta num pedacinho de terra pega um pouquinho de água vai cuidando dela de velgarinho faz a sua farinhazinha a não ser que carne comer tem muitas qualidades de carne que você pode comer que vem da terra o Oropronobis esse é sagrado tem muitas plantas Cambuquira você conhece? conheço pai Pedroega Pedroega não Pedroega é coração de mananeira coração de mananeira sim tem ajudado muito nesse tempo capuchinha ah não tem dinheiro para comprar uma arface come capuchinha ela nem gosta tanto de água para o povo que reclama que não tem água aí o povo não quer enxergar o povo às vezes vê a planta e fala aquilo ali é veneno e às vezes aquilo ali é comida o povo tem que ter mais esperteza de enxergar onde é que está o alimento às vezes por ser enjoado não quer comer uma planta eu falo sempre do piqui mas posso falar de outros também que também seja vitamina que você consegue tirar comida alimento que hoje eu não sei porque que botou na cabeça do povo que comida é só boi verdade boi frango porco são os mais comuns aqui principalmente para quem vive numa área urbana pai é agora você se prepare que logo logo vem doença nas carnes nas carnes viu filho meu pai não fala isso eu não gostaria de falar mas logo logo vem doença nas carnes logo logo vem doença vem doença por rato logo logo vem doença pela água a água não preciso nem falar vocês mesmo estragam a água sim vai ter a hora que vocês vai ter que ter todo mundo ter o seu é porque o o rico quer vender a água para vocês beberem vai ter a hora que quem puder furar um artesiano um semi-artesiano vai ter que fazer escondido das autoridades todo mundo vai ter antigamente tomava água da cacimba que deixava até guardada dentro de um de uma moringa grande de água todo mundo vai ter que ter porque vai chegar na hora da caristia daqui a pouco a água vai custar mais caro que a pinga ainda não sei qual a preço dela se é caro mas essas bebidas mais caras tomar muito cuidado porque vocês mesmo não valorizam a água sabe pai dá uma impressão de que está eu vou utilizar a palavra pressão que está havendo uma pressão de todas as direções para que haja um processo de de conscientização e esse processo parece que está acontecendo em passos muito lentos embora a pressão esteja sendo visualmente muito grande tanto para quem acredita como para quem não acredita em espiritualidade é correto é separar o joio ah entendi pai que processo difícil e doloroso é meu filho daqui a pouco acho bom o povo começar a valorizar sabe aquelas comidas que vocês desprezam vai fazer por exemplo a beterraba que vocês fazem vocês jogam tudo fora as folhas dela é comida as batatas que vocês fazem que vocês descascam e jogam fora é comida vocês desprezam porque não tem conhecimento ou porque tem preguiça tem muita comida que vocês jogam fora é verdade em ter casca de banana você consegue transformar isso em comida meu filho dá para fazer em ter farinha é verdade é verdade esse mau aproveitamento e essa é uma soma de mau aproveitamento falta de conhecimento preguiça como o senhor bem colocou descaso descaso sim como o senhor bem colocou tomado a vamos colocar a cultura porque em regiões mais urbanas não existe uma cultura de você utilizar pessoas em regiões urbanas que utilizam dessa forma seus conhecimentos é porque aprenderam aqui com o senhor ou porque foi passado por geração porque não existe digamos assim abertamente dentro da sociedade uma ideia para esse estudo que existe são pessoas que buscam por si só por entenderem que está acontecendo alguma coisa errada diferente de como acontece a propaganda da carne do frango como é comum visto pela maioria das pessoas comuns da sociedade você sabe que da jaca com o morto é o caroço comia né que agora não estou mais vivo mas o caroço você torrado ele ainda se misturar um pouco de rapadura aquilo energizante de manhã você come aquilo dá uma saúde danada que bom é uma castanha mas o povo insiste em jogar no lixo então isso é só exemplo se está desprezando a comida imagina outras coisas em suas vidas imagina outras oportunidades em suas vidas imagina a oportunidade de aprender que o povo despreza joga fora feito uma casca de banana tem terra que se tivesse casca de banana o menino comia é verdade o menino que passa fome aí não dá para falar muitas vezes é má vontade agora eu vou falar para você uma coisa tem muita gente que tem falado assim por que esse preto velho não aparece sempre para falar essas coisas porque o povo se ofende meu filho porque o povo se ofende eu prefiro ficar quietinho que a mão que age é mais importante que a boca que fala mas eu tenho que dar meus poderes também falar por favor aí tem gente que fala assim vamos a mensagem e o mensageiro se a mensagem chega até você por que o mensageiro tem que ser importante você não quer saber nenhum nome do seu carteiro por que você quer idolatrar o preto velho aí eu falo mais tem gente que além de escutar quer ver e tocar tá bom vai no terreiro vai conversar mas eu mas tem gente que tem que assistir tem que ver tem que escutar essa palavra que eu tô falando e ver lá o preto velho filho vai enxergar um moço que já não tá tão moço branco com chapéu na cabeça e cachimbo na boca e aquele não sou eu eu tô dentro ocupando o espaço que ele tá ocupando naquela hora pra poder passar mensagem ficar mostrando demais a cara e os dentes meu filho é fazer propaganda tem gente que tem que mostrar os guias aí todo dia é pra aparecer e se a pessoa quer aparecer demais ela quer o que meu filho é verdade pai ela quer aparecer isso é um cuidado que eu tomo já um bom tempo aqui com isso pai é por isso que eu venho quando tem que vir e as pessoas que procuram você e as pessoas que procuram meu cavalo são as pessoas que realmente sentiu vontade no coração e vai lá ver o que pode fazer faz um conselho que vai no terreiro mesmo falar mais eu vou falar mais os Exu vai lá com as outras entidades também vai pra poder sem ir com a intenção da pra ficar olhando os outros é circo que faz isso vai com a intenção de aprender a Umbanda ela ensina bastante vocês vão hoje pra interter pra ver baixar um algum pra ser espantado vocês estão indo ver circo Umbanda não é isso não Umbanda faz muita caridade nas escuras é verdade isso é bem verdade e uma coisa que eu vejo acontecer muito aqui no meu trabalho pai é que as pessoas falam mande um abraço papai Joaquim eu boto meu café pra ele sempre então fica dado o abraço de todas as pessoas que mandaram aqui pro senhor mas eu tenho certeza que o senhor a cada desejo desse positivo o senhor recebe também não é? quando pensou em mim eu já recebi e já retribuí com o tempo e é só o tempo que vai ensinar vocês vão perceber que tudo é na força do pensamento por isso que é importante pensar positivo eu gosto de ter essas conversas com o senhor e principalmente sobre assuntos assim porque é muito comum as pessoas como é que você fala pra mim pra eu ter um pensamento positivo se eu tô passando uma situação difícil danada você pensa no problema você tem que começar a pensar nas soluções é é justamente parar com esse negócio porque meu Deus mas pra que meu Deus né meu filho é difícil eu sei que é difícil ninguém diz que a vida é a ser fácil mas dá pra lutar dá pra ter esperança e quando tem vida né meu filho e até depois ainda tem continuação é verdade eu coloco dessa forma pai porque tanto eu quanto o Fernando tá todo mundo no mesmo barco passando um monte de dificuldade um monte de problema com essa situação atual e o pensamento positivo digamos assim que ele já se tornou uma forma de tentar sobreviver e viver melhor coisa que algumas pessoas hoje em dia parece que não conseguem só conseguem ver aquela dificuldade então é nada como uma palavra instrutiva do Senhor pra trazer uma ideia de que isso não é apenas uma conversa pra espiritualista isso é algo que você movimenta energia pra começar a dar soluções pra sua vida independente da religião e tem muita gente que quer testar também eu conheço muitos casos não vou citar vou citar um exemplo a mulher que sustenta o homem e tá sem dinheiro e reclama do mundo mas ela trouxe esse homem pra dentro de casa dela ela trouxe ela não queria ficar sozinha aí ela vem jogar nas conversas da pomba gira e dos pretos veios o que que eu faço o preto veio vai falar faz um descarrego faz um descarrego tá doente com pipoca vai fazer faz um descarrego com eu falo do buru com o povo não sabe que é que o buru já fala logo pipoca aí vai fazer um padê pra ixu mas quanto que custa quanto é que custa a farinha é de graça aí a pessoa só escuta tem que gastar ah então não ah então não mas tá dando dinheiro pro homem mantendo ele no cigarro na pinga dentro de casa mas pra dar um padê pra poder fazer um descarrego não quer aí não e já que o senhor entrou nesse mérito é interessante que muitas das vezes quando uma pessoa vem a mim e eu sei que é assim com o Fernando também a pessoa não pode pagar a gente ensina como fazer e aí depois e a pessoa muitas vezes não faz exatamente é o doente que vai no médico sai com a receita e não compra o remédio e nem faz o remédio só queria escutar o que tinha não é assim? infelizmente é uma realidade e depois a gente fica pensando será que fez? será que não fez? não fala mais? entra em contato? ou seja aí a gente fica com aquela situação será que eu fiz o meu melhor? são problemas que nós passamos auxiliando e muitas das vezes nós não temos como lidar temos que tentar ir pra próxima pessoa e fazer cada vez mais o nosso melhor isso é uma ação positiva você manda tomar um banho de uma erva essa pessoa sai na dúvida porque ela é daquelas que se entertém ela não vai não, bando é pra prender ela vai pra se entertém ela vai catar essa a receita que foi passada pra ela ela vai levar naquela mulher da outra religião que arranca as plantas ela mandou tomar um banho de arruda o que eu faço? não toma não que é coisa do capeta é quando você tá servindo a mais de um deus você quer parpite de vários e muita conversa não se resolve nada aí você vai chegar volta pra aquele assunto o meu problema é o diabo que atrapalha a minha vida e o cão que tá me atrapalhando nunca é sua mente que é negativa e a mente negativa é a porta aberta essa é a grande questão eu conheço gente que já continuou doente era três ervas três ervas fáceis ah, mas eu não tenho como ir ah, é que eu não tenho facilidade ah, é que eu não conheço ninguém aqui minha filha dá dois cruzeiros pro menino procurar no mato ah, não mas eu não tenho meu filho já não sei mais o que fazer o povo o povo vem buscar um sim mas ele traz um prato de não de coisas tão simples né pai de coisas tão simples quando é pra bem quando é pra um mal ah, eu quero aquela pessoa do meu jeito como eu quero como eu quero quanto é? tanto? ah, mas se fosse amarração é no instante arranja dinheiro emprestado infelizmente é uma das realidades que eu já vi acontecer algumas vezes hoje em dia pelo menos as pessoas já não me procuram mais tanto pra isso quando vem vem enganado é bom meu acho que falei demais né? pai, o senhor nunca fala demais o que o senhor por mim a gente conversava todo dia pai eu sei a sua a sua dificuldade eu sei que aliás eu sei que o senhor trabalha muito não consigo imaginar o quanto nem como mas eu sei que esse seu ato de caridade tá aqui é algo muito bom pra mim e pra todo mundo que tá ouvindo se eu ficar aparecendo tem médico que faz tem médico que faz todo dia parece incorporado aí nesses negócios de vocês beliscar nas caixinhas todo dia parece porque tá usando de propaganda então eu não preciso de propaganda porque eu já tenho muito serviço pra fazer imagina o meu cavalo que estando doente e não estando doente ainda tá trabalhando pros outros você também verdade fio eu vou falar uma verdade esse moço já tende jogando as conchinhas né? as conchinhas e as cartas teve um dia desse ano que eu não lembro quando é ou do ano passado ano passado que esse menino tava queimando de febre coberto tudo enrolado nas cobertas mas jogando pra pessoa só pra responder a ansiedade da pessoa ali o jogo não é um jogo é um conselho ele enxerga nas caixinhas nas conchas você enxerga nas águas enxerga no feijão enxerga no que for mas tá usando intuição o menino tava se degradando queimando de febre e jogando pros outros é verdade a verdade tava usando a espiritualidade então vamos se respeitar né meu filho isso é muito importante essa questão do respeito que eu acredito que seja digamos assim uma das questões cruciais para que haja o processo de evolução consciencial de cada um é e esse negócio de ah eu vou te ajudar que você vai aparecer mais que você vai vai ter mais clientes ele sabe quantos eles podem atender por dia é verdade é verdade vocês tem uma vida vocês tem uma vida não dá pra ficar o tempo todo eu conheço gente que fica e que tá ficando doente por causa disso começa as 8 horas da manhã vai incorporar até 6 horas da tarde cadê a vida cadê o equilíbrio né pai isso é uma grande necessidade o equilíbrio as vezes o fanatismo tão bem parte daquele que tá à frente da religiosidade é verdade meu filho vim com cantoria e vou votar com Deus porque com Deus me vim com Deus me vou axé pai axé deixa minha paz e meu axé com todos os meus filhos salve Deus e graças a Deus e graças a Deus